Sucesso! Seu beijo me mata de prazer Sua pele dourada, cor do sol É ela que faz enlouquecer de amor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Morena gostosa sensual Eu beijo me mata de prazer A pele dourada, cor do sol É ela que faz enlouquecer Morena gostosa sensual Seu beijo me mata de prazer Tua pele dourada, cor do sol É ela que faz enlouquecer de amor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Oh, 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 me dar o seu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Isaias Produções A marca do sucesso